O que vos quero falar agora é nas formas de distribuições e as diferentes palavras que podemos usar para descrever essas formas. Então aqui vamos ver. Estamos a falar do hotel do Mateus e temos diferentes classes consoante a idade. Então temos aqui um histograma. Em cada classe, isto diz-nos o número de hóspedes que estão no hotel com a idade correspondente a cada classe. Então não temos nenhum hóspede que tenha menos de 20 anos. Temos um número razoável de hóspedes com idades entre os 20 e os 30. Temos muitos hóspedes na classe entre 30 e 40 anos. Um número razoável de hóspedes na classe 40 a 50. E depois, à medida que avançamos na idade, temos cada vez menos hóspedes. Então, quando olham para algo deste género, uma distribuição como esta, há algo que vos pode saltar à vista. Quase que se parece com... Se imaginassem que isto era um Papa Formigas. Isto seria o corpo do Papa Formigas e depois o que vemos para a direita quase que parece a sua cauda. Na realidade, usamos este tipo de palavras para descrever as distribuições. Então, esta distribuição parece que tem uma cauda para a direita. Não tem uma cauda para a esquerda. De facto, não temos ninguém com a idade inferior a 20. Mas aqui, quando temos algumas pessoas entre 60 e 70, ainda menos entre 70 e 80 e ainda menos entre 80 e 90, e como imaginam-se isto continuar assim, isto é uma cauda e está no lado direito. É uma distribuição com cauda à direita. Ou uma distribuição enviesada à direita. Estou a utilizar exercícios da Khan Academy porque é uma boa forma de vermos muitos exemplos. E, francamente, vocês também devem fazê-lo porque vos ajuda a testar os vossos conhecimentos. Então, não tem cauda à esquerda. Se tivesse cauda à esquerda, iríamos ver uma cauda a ir assim. A ir assim. E se a distribuição tiver cauda à esquerda e à direita? Nesse caso, a distribuição é aproximadamente simétrica. Lembram-se da simetria? Definem um eixo de simetria. Temos simetria sempre que ambos os lados desse eixo de simetria são imagem no espelho, um do outro. Poderiam dobrar sobre o eixo de simetria e as figuras iriam praticamente coincidir. Esta não coincide porque se dissessem, ei, talvez exista aqui um eixo de simetria. E se tentassem dobrar isto, não iria coincidir. Os dois lados não iriam coincidir. Então, sinto-me confiante em dizer que isto tem uma cauda à direita. Então, vamos ver. Está certo. Outro exercício. Idade da reforma de cada utente de um centro de dia. Estão a indicar-nos a idade e o número de utentes. Então, isto é o número de utentes no centro de dia. Temos muitos utentes que têm entre 60 e 70 anos de idade. Ou alguns que têm entre 50 e 60 ou 70 e 80. E esta distribuição parece bastante simétrica. Se quisesse desenhar um eixo de simetria por aqui abaixo, exatamente ao longo da idade, sabem, o eixo estaria exatamente na metade entre 60 e 70. Como se fosse a idade de 65. Penso que podemos dizer isso, apesar disto de ser uma classe com idades entre 60 e 70 anos. E depois, poderiam virar que iria parecer bastante simétrico. Não exatamente. Esta classe não coincide exatamente com esta. Mas está muito perto disso. Estas quase coincidem uma com a outra. E estas quase coincidem uma com a outra. Então, sinto-me bastante confiante em dizer que esta distribuição é aproximadamente simétrica. Agora, apenas para sabermos o que é que estas outras palavras significam, enviesada à esquerda, enviesada à direita, na realidade, estas são definições bastante técnicas, quando se avança no estudo da estatística. Mas, penso eu, uma versão mais fácil é quando temos uma cauda à esquerda, também temos tendência a enviesar para a esquerda. E quando temos uma cauda à direita, tendemos a enviesar para a direita. Outra forma de pensar em enviesado para a esquerda, é que a nossa média está à esquerda da nossa mediana e moda. Isto pode não fazer sentido para vocês. Podem, se quiserem, simplesmente querer verificar a cauda. E está tudo bem à mesma. Se tiverem cauda à esquerda, provavelmente está enviesada à esquerda, à distribuição. Se tiverem cauda à direita, provavelmente a distribuição está enviesada à direita. Então, vamos verificar a resposta e continuar. Está correto. Vamos ver outro exemplo. Isto é interessante. Aqui não nos dão um histograma. Não nos dão um gráfico de barras. Dão-nos um diagrama de extremos e quartis. O que nos dá os diferentes quartis. Então, apenas para recordar, isto diz-nos o mínimo do nosso conjunto de dados. O valor mais baixo quando estamos a calcular a amplitude. Ou seja, o valor mínimo do nosso conjunto de dados. Temos pelo menos um 11. E depois, o valor máximo do nosso conjunto de dados. Temos pelo menos um 25. Agora, esta linha aqui é a mediana. O número do meio é 21. Depois, a caixa em si define os 50% dos nossos números que estão ao meio. O coração da distribuição, por assim dizer. Então, se tentasse visualizar como é que isto seria representado num histograma. E não sabemos ao certo, porque podemos ter uma série de onzes. Não tantos que possa enviesar isto, mas poderíamos ter mais do que um. Mas uma distribuição a que isto poderia corresponder seria algo com uma cauda aqui. E depois, como que colidiria aqui. Isto é o coração da distribuição. Parece-se com algo deste género. E não consigo desenhar, porque neste momento estou a fazer isto no modo de exercícios. Mas, para algo deste género, bom, algo deste género teria uma cauda à esquerda. Teria uma cauda à esquerda. Os dados sofrem grandes variações à esquerda. Se do lado direito a variação fosse idêntica, esta caixa estaria mais deslocada para o centro. E, sendo assim, os dados não estariam tão concentrados como estão à direita. Então, neste caso, sinto-me muito confiante em dizer que esta distribuição é assimétrica. Está enviesada para a esquerda. Não é simétrica definitivamente. Se fosse simétrica, a mediana estaria bastante perto do centro. A caixa estaria bastante centrada. Não está enviesada para a direita. Se estivesse enviesada para a direita, teríamos uma cauda para a direita. Teríamos esta linha. Esta linha seria muito, muito mais longa. E acabamos.